O que é a Herald? Não foi a gente. Troy? Eles chegaram antes que a gente conseguisse fugir, quebrando tudo. Porra, Troy, tá falando da estação do Capitólio? Tá tudo uma loucura por aqui. Que merda aconteceu? A gente resgatou o Wadler. Vocês invadiram uma base da CIA pra libertar o Russell Wadler? Vocês tão malucos, é? Tem coisa muito errada, Jimmy. Coisa grande. Tá, Wadler tá certo. A agência tá comprometida. Você tem certeza que não é Wadler? Não, mas os caras lá na base secreta... Eles não eram amigos dele. Que caras? Foi o Panteão. O mesmo grupo que apareceu do nada lá no Quaid. Não tem como eles terem descoberto sobre a base secreta, a não ser que alguém de dentro da CIA tivesse falado. Alguém importante. O Livingstone? Talvez. Olha, Troy. Eles tão incriminando vocês. Todos vocês. Woods, Keyes e Adler. Vocês tão na lista dos mais procurados da Interpol. Alerta Vermelho e tudo mais. É, tô sabendo. Eu posso ajudar. Não, é melhor você ficar longe de qualquer suspeito. Não vai ajudar em nada aqui, Troy. Quer ajudar? Então pesquisa. Sobre o Livingstone. Tá, eu vou ver o que dá pra fazer. Valeu. E Jane? Sim. Não confia em ninguém. Um risco? É sério isso? Você nunca passaria por um Delta. Uma intérprete, então. Você não sabe falar árabe. Eu tô perdendo tempo. Já tomei minha decisão. Você vai ficar. Quero você aqui com o Felix Woods. Bom... Se você não vai mudar de ideia, eu não vou ficar aqui parada. Tô saindo. Deixa ela aí. Continuando. Ender, isso foi tudo que o Alawi disse? Antes de você matar ele. Agora tá no meu mundo, Marshall. Vai ter que aprender rápido. Então fala. O Alawi sabia que o Panteão tinha gente no Iraque. Era uma troca de tecnologias com Saddam Hussein. O Panteão ganhou cobertura e recursos e o Hussein acesso a uma arma experimental. Mas o Alawi não sabia que arma era? Não. Só que chamam de Uberso. 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 E ela tá no Iraque agora? Teoricamente. O Alawi disse que estavam levando pra um palácio isolado. Vão fazer uma demonstração num bunker subterrâneo. O Hussein é conhecido por colecionar palácios. Só nesse mapa já tem vários. O Alawi sabia qual era o certo? Sim. Esse aqui. Vamos dar uma pesquisada então. Quando o plano estiver pronto, a gente pode ir. Dispensados. Que beleza. Aproveita, trouxe pra você. Imaginei. Você nunca fuma os de marca vagabunda. Como consegue fumar isso? Bom, se tem hora pra ser mão de vaca é agora. E aí? Sim. Olha, eu sei que você chamou a gente pra esse lugar com seu jeitinho Adler de ser. Eu sei que foi você que achou aqui. Mas não me importa. Como assim? O que me importa, o que preciso que você entenda é que essa é minha equipe. Você precisa mais de nós do que nós de você. Nós tiramos você da base secreta e eu só preciso estalar os dedos pra você voltar. Pra resumir, você é um estranho pra mim. Só conheço a sua reputação e ela não é boa, Adler. Não precisa confiar em mim, Marshall. Mas se confiar vai ser melhor pra você e sua equipe. Quem decide sou eu. Uh, machões. Continuem. Tá bem divertido. Por sinal, Adler, ainda tô esperando me pagar. Eu tinha uma grana no andar de cima pra você, mas parece que me roubaram nas minhas férias. Ah, cê emprestou pra gente. Só esqueci de avisar. Surpresa. Acho que a gente só precisa de um tempo pra se entender. Vamo ter muito no Iraque. Cê leu a minha mente. Cê leu nas cristãs. Cê levaria sombra pra portar. Cê não levaria sombra paraмы após aAAAAAAAAA. Queiro desenho. Cara feina mais requerida. Passa-ce à Minha Trilha. Tira a ma soither e pergada por Alucinão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente não sabe o que o panteão tem no bunker do palácio. Se foi destruído, a gente perde o rastro. Liguei e pedi um favor para uma antiga colaboradora minha da ME6. Ela pressionou a SAS para atrasar o ataque, mas não vai ser de graça. A gente vai se passar por pessoal da Delta Force para Ellen Park colocar a gente no front. Aí a gente vai ajudar a SAS a acabar com os lançadores de Scud's. Depois disso, o palácio é nosso. A SAS quer os Scud's destruídos tanto quanto vocês querem o palácio. Parece que os iraquianos podem lançar a qualquer momento. A SAS vai atacar com os lançadores. Indo planquear a primeira área. Aí vai. Mantém esses americanos aí. A Inglésia curta. Caramba, mano. Lá. É o Scud. Já estão lançando. Vai com 250 metros. Dá para acelerar? Tem gente ali. Poco de cara! Já está ali, hein? A gente vai atacar. Poco deles. Poco deles. Poco deles. Vai atrás deles! Tem um Scud por aqui. Me segue! JAKAL 2-1, a gente está do outro lado do Penhato e chegando no alvo. Mais rápido! Porra! Tá limpo. JAKAL 1-1, estamos quase em posição. Estamos no topo do Penhato. É agora ou nunca. Tem uns 12 deles lá embaixo. Vamos lá! Eles estão lançando! Veículo inimigo chegando! Nosso Deus, está gravando. Já é! Tô limpo. Kate, bota uma bomba naqueles Scud. Agora! Não te culpam! Desce lá, Caldoi! Já Caldoi, que te estão esperando? Destrói aqueles dois! E aí? E aí? E aí? É isso aí, pessoal! Agora, escutem! Richard, Skinner! Limpem a bagunça e descarreguem os caminhões! Sim, senhor! Vamos ficar aqui por enquanto! Sua equipe não é tão ruim, Park. Vamos ver do que eles são capazes. Nossa base de operações vai ser aqui agora. Aqui! Você tirou a sorte grande e vai carregar o mapa tático. Tem muita área pra gente cobrir aqui e ele vai ser útil. A gente tem que acabar com mais três Scuds. Fica de olho aberto. Pode ser que tenha mais coisa interessante nesse lugar. O Gladney prometeu ajudar seu time a entrar no palácio se você destruir os Scuds. Ajuda ele! E vamos ver se ele é um homem de palavra. Pode falar pessoalmente com ele, se quiser. Ele vai ficar por aqui trabalhando na logística pra SAS. Quando tiver tudo pronto pra ir, a gente te segue. Tem uma bifurcação! Tem uma bifurcação! Difícil de acreditar que já passou um rio por esse cânion. O tempo muda tudo. Olha lá! Onde tem fumaça laranja, tem suprimentos. Pode valer a pena conferir. Vou ficar de olho. Isso vai ajudar. Se a gente achar mais, é melhor pegar. Vamos andando! Bom, isso acaba com o Scud fácil, fácil. Tô vendo uns deles. Não viram a gente ainda. Tô vendo uns deles. Não viram a gente ainda. Silêncio. Eu acho que esse túnel vai dar em um dos postos dos iraquianos. Assim eles vão ver você. Isso. Isso. Isso! Matem eles logo! Ataquei! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Ši... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Sim! Fragmentação a caminho! Atacando! Atirador, cobertura! Cuidado, fragmentação! Cuidado, atirador! Atacamos, fragmentos left! Atacamos, fragmentos left! Limpo! Iraquianos por perto! Não atire agora! Acabou! Vamos andando! Delta, tô vendo vocês! Se precisarem de ajuda, eu tô no topo da ruína! Tchau! 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 Eu vou com tudo! Assim eles vão ver você. Delta, eu sou da SAS. Se precisarem, eu estou no topo das ruínas. Mata eles, loco! Matem eles, loco! Granada! Corre! Granada! Corre! Atacando! 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 Matem eles, loco! Atacando! Fragmentação, ruído! Atacando! 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 Eles estão lançando! Destrói antes que ele dispare! Estou amissado! Destrói essa coisa com 08! Estou amissado! Vamos até aquele escândalo! Boa, caralho! Um já foi! Faltam dois! É uma pena que eles perderam o show! Acho que dali a pena! Vamos lá. Vamos lá, então? Vamos lá. 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 Abre fogo! Vamos lá. 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 A patrulha já era. Vamos lá. 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 Não importa o que a gente vai achar no palácio, pelo menos a gente vai levar uma grana daqui. Não importa o que a gente vai achar no palácio, pelo menos a gente vai achar no palácio, pelo menos a gente vai achar no palácio. Não importa o que a gente vai achar no palácio, pelo menos a gente vai achar no palácio. Difícil de acertar de tão longe. Vai chamar a atenção de alguém. Justiça! Eu não arriscaria esse tiro. Olha, tem mais gente protegendo esse Scud. Não atire agora. Muito longe. Não atire agora. 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 Um dos batedores do Gladney. Batedor nas árvores mirando nos inimigos. Delta, bem-vindos ao oásis. Se quiserem dar uma olhada. Um dos batedores. Um dos batedores. Um dos batedores. Um dos batedores Sigma. Um dos b해. Um dos batedoresλι. Um dos batedores. Um dos batedores. O que é isso? Na sua esquerda. O que é isso? Eles vão ver ele cair. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não atirem agora! O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL Eu não arriscaria esse tiro. Você está muito longe. Vai chamar a atenção de alguém. A CIDADE NO BRASIL Eles viram a gente. A CIDADE NO BRASIL Assim eles vão ver você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Profissional. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.